Música Música Boa noite a todos Que a paz de Jesus esteja com todos nós Esta é uma noite Em que a emoção fala alto em nossos corações Muito especial Estava aqui na frente Do lado do Vinícius Meu sobrinho Estava dizendo Estava muito difícil Trabalhoso Não chorar A sublime oração de Francisco de Assis É um livro Que Para nós Foi muito gratificante Escrevê-lo Como nos disse a Maria Clara Não é um livro Na verdade Da minha autoria Mas da nossa autoria De todos aqueles Que trabalhamos no projeto Espiritizar O conteúdo deste livro Praticamente inteiro É de origem dos mentores Vários mentores Não apenas O mentor Honório Mas liderado por esse mentor Vários Espíritos nos trouxeram O conteúdo desta obra O que nós fizemos Apenas foi dar For dar uma roupagem Colocamos Uma linguagem Mais próxima Do encarnado O que Vemos nesta obra É uma obra Profundamente Consciencial E nos convida A um mergulho interior Bastante profundo Para nesse mergulho Nós Construirmos Um novo Eu Porque Essa Proposta De Francisco Na sua oração Quando ele Diz Senhor Fazem-me Instrumento De vossa Paz Onde houver Ódio Que eu leve O amor Onde houver Ofensa Que eu leve O perdão Onde houver Discórdia Que eu leve A união Onde houver Dúvida Que eu leve A fé Onde houver Erro Que eu leve A verdade Onde houver Desespero Que eu leve A esperança Onde houver Tristeza Que eu leve A alegria Onde houver Trevas Que eu leve A luz Ó mestre Fazei Que eu procure Mais Consolar Que ser Consolado Compreender Que ser Compreendido Amar Que ser Amado Pois é Dando Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna São Palavras De caráter Universal Cósmico Quando Nós Olhamos A primeira Vista Essa oração Dá impressão Que o convite Do pobrezinho De Assis É que nós Saiamos Por aí Distribuindo Amor Perdão União Fé Etc Virtudes A serem distribuídas Aos outros Mas Na verdade Nos ensinaram Esses mentores Que a grande Proposta De Francisco Era que Nós Mergulhássemos Em nós E onde Houve Ódio Dentro De nós Que nós Levássemos O amor Onde Houve Ofensa Dentro De nós Nós Levássemos O perdão E assim Sucessivamente É o que nós Veremos No primeiro Nível De consciência Dessa oração Jesus Como bem Ensinou Francisco É o nosso Mestre O caminho Da verdade E da vida Que nos Conduz A Deus A Deus E a oração De Francisco De Assis É um Convite Para trilharmos Um caminho De aprendizado E auto Transformação Jesus Ao nos Receber De Deus Desde o instante Em que nós Entramos No reino Minal Para ser O nosso Modelo E guia Ele Ele veio Ele veio Nos ensinar Um caminho O caminho Para a verdade E para a vida Esse caminho Que conduz Ao Pai Que conduz Ao nosso Criador Jesus Antes de vir A terra Enviou A humanidade Muitos Discípulos Dele Dele Tanto No oriente Quanto No ocidente Para ensinar A sua mensagem Depois Dele Muitos Vieram E Francisco De Assis É um Desses Discípulos Muito Gratos Ao Mestre Que Veio Na época De Jesus Como João O discípulo Amado E doze Séculos Depois Renasce Em Assis Na Itália Para Ensinar A trilhar O caminho Que Jesus Veio Para Trazer Até nós E a sua oração É um Código Moral Para Que nós Possamos Trilhar Esse Caminho Na oração Cósmica De Francisco De Assis Há três Níveis De consciência Que Constituem Um caminho Para o aprendiz Sincero E verdadeiro Aperfeiçoar-se Cada vez Mais Construindo Um novo Eu Jesus Porque Porque suave É o meu Jugo E o meu Fardo É leve Nesses Três Versículos É inequívoco Qual é Qual é A nossa Condição A nossa Condição Se aceitarmos O convite Do mestre É de sermos Aprendizes Dele O aprendiz Sincero E verdadeiro É aquele Que vai Ao encontro Do amor Incondicional Que Jesus É o grande Modelo Toma o jugo Do mestre A diretriz Desse mestre De amor Em sua Vida E passa A aprender Com esse Mestre Até O momento Que se torna Também Um espírito Crístico Esse é o Convite de Jesus Para todos Nós E na oração Cósmica Amorosa Que Francisco De Assis Nos Traz Ele mostra Como fazer Isso Como Seguir Esse caminho Para Sermos Verdadeiramente Aprendizes Do mestre O primeiro Nível De consciência Que Francisco De Assis Propõe A todos Nós É o nível Da pacificação Esse primeiro Nível Acontece Após O apelo Que o aprendiz Sincero E verdadeiro Faz ao mestre Senhor Fazei-me Instrumento De vossa Paz Vejamos Fazei-me Instrumento Da vossa Paz Para que Nós Sejamos Instrumentos Da paz Do Senhor O primeiro Passo É pacificar A nossa Intimidade Porque se não Nós entraremos Numa proposta Hipócrita Que jamais Se coaduna Com os valores Cristãos Nós vamos Pacificar O exterior Sem ter antes Pacificado O nosso interior Então a pacificação É o primeiro passo Como vai acontecer Essa pacificação Vejamos Quando Francisco Diz Onde Houver Ódio Que Eu Leve O amor Nós Todo ser humano Ele é Composto Como nós Estamos vendo Na tela De um Eu Menor Que é o Nosso Ego Que tem Duas faces A face Evidente E a face Mascarada Esse é o Eu Menor Que Trazemos Em nós Fruto Da ignorância Que Vem da Nossa Origem Como espíritos Criados Simples Ignorantes Mas também Fruto Da nossa Rebeldia Que são Os dois Sentimentos Em nós Que Produzem O ego O ego Evidente E o ego Mascarado Mas nós Não somos O ego Nós somos Muito mais Do que o ego Nós somos O eu Maior O eu Maior É o ser Essencial Que a psicologia Transpessoal Chama de ser Essencial É a essência Divina Que todos Nós somos Nós temos Um ego Que é transitório E somos Um ser Essencial Uma essência Divina Que traz Em si A luz Do criador Quando Na gênese Bíblica É dito Que Deus Fez o homem A sua Imagem Semelhança Esse versículo Da bíblia Se refere Ao ser Essencial Que a imagem De Deus Significa É uma Centelha Divina É uma Essência Divina Que No âmago De si mesmo É luz Mas que ainda Traz Envolvendo Essa luz O eu Menor O ego No outro esquema Nós temos Aqui O núcleo Da nossa Do nosso Psiquismo Nós podemos dizer Que é o ser Essencial O ser Essencial Ele se move Pela própria Energia do amor Envolvendo O ser Essencial Nós temos A face Evidente Do ego Que se Movimenta Numa energia De desamor E a face Mascarada Do ego Que se Movimenta Numa energia De pseudo Amor Então nós Somos Amor Temos Desamor E temos Também o pseudo Amor Que tenta Ocultar O desamor Quando Francisco de Assis Propõe Que eu Leve Amor Onde há o Ódio Perdão Onde há Ofensa É exatamente O ser Essencial Iluminando O ego Que ainda Envolve A essência Divina Então Fazendo com que O desamor Se transforme Em amor O ódio Se transforme Em amor Fazendo que A ofensa Se transforma Em perdão A dúvida Se transforma Em fé A tristeza Em alegria O desespero Em esperança Enfim Todos os sentimentos Egoicos Nós Somos Convidados A Trabalhar Para Poder Transmutá-los Gradualmente Onde houver Os sentimentos Egoicos Na intimidade Do aprendiz Sincero E verdadeiro O eu Maior Levará As virtudes Essenciais Colocando O ego A serviço Do ser Essencial Porque esse Objetivo Da vida Objetivo Da vida Não é Nós Servirmos Ao ego Como muitos Fazem Mas Colocar O ego Que ainda É ignorância Para servir O ser Essencial Significando Que nós Vamos Trabalhar Para Gradualmente Transmutando As energias Do ego Essa É Essa é A proposta De Francisco Onde Eu Trago Em mim Ódio Que eu Leve O amor Nesse Ódio Ódio É sombra É escuridão Amor É luz Onde Se leva A luz A escuridão A escuridão Se dilui Essa é a grande Proposta De Francisco De Assis Para que possa Se tornar Um instrumento De paz O aprendiz É convidado A pacificar O próprio Coração Por isso Ele Ele Toma A decisão De onde Houver O ódio A ofensa A discórdia A dúvida O erro O desespero A tristeza E as trevas Em sua intimidade De levar O amor O perdão A união A fé A verdade A esperança A alegria E a luz Iniciando A sua jornada De aprendizado E auto aperfeiçoamento Então essa é a grande proposta De Francisco Nesse primeiro nível Da sua oração Podemos dizer Que a proposta De Francisco De Assis É a de que Onde houver Os círculos Viciosos Dos sentimentos Egoicos Que eu Que o eu maior Que o ser essencial Leve Os círculos Virtuosos Dos sentimentos Essenciais Os sentimentos Essenciais São as virtudes Essenciais Da vida Amor Esperança A alegria E os sentimentos Egoicos Expresso Na verdade O não valor A virtude Ainda não Manifestada Porque o ego Nada mais é Do que uma Energia Que ainda Não se manifestou Essencialmente É muito comum Entre nós O movimento De reprimir O ego Vejamos que a proposta De Francisco De Assis É muito Clara Não é De repressão Mas de Iluminação Quando nós Reprimimos Os sentimentos Egoicos O nosso movimento Vai ser de criar Máscaras Do ego E não Transmutar O sentimento Egoico Na luz Da essência É muito Mais fácil Desenvolver Máscaras Do que O eu Maior Levar Luz Ao eu Menor Levar Amor Onde há Ódio Levar Perdão Onde há Ofensa E assim Por diante Quando Nós Tomamos Consciência De que O compromisso Não é De fugir De nós Mesmos Mas de Nos Auto Iluminarmos Nós vamos Compreender A proposta De Francisco De Assis E vamos Realizá-la Em nossas Vidas Isso é Fundamental Porque Os círculos Viciosos Têm uma Energia Destrutiva Enquanto Os círculos Virtuosos Têm uma Energia Criativa Essa Energia Destrutiva Nos Destrói Energeticamente É claro Que é uma Destruição Como toda Destruição Vai gerar Sedotar De uma Transformação Mas Destrói A nossa Saúde Física E mental Se nós Deixarmos Que o Ódio Tome Conta De nós A ofensa A discórdia Nós vamos Chegar Ao nível De trevas Trevas Significa Esse estado Extremamente Doentio Que o Espírito Pode chegar A desenvolver Por isso Que há uma Gradação De sentimentos Egoicos Enquanto Também Há uma Gradação Dos sentimentos Essenciais Do amor A luz Da Do ódio As trevas Para que Nós Possamos Construir Esse novo Eu A partir Da orientação De Francisco Levando Onde Houver Qualquer Sentimento Negativo Qualquer Sentimento Egoico A luz Do ser Essencial É preciso Tomar Uma Decisão É preciso Que Nós Tomemos Consciência Dessa Realidade Então Nós vamos Refletir Algumas Questões Um resumo Do resumo Do resumo De tudo Que está Nessa Obra Então Qual É o Significado De onde Houver Ódio Que Eu Leve O amor Muitas Vezes A Pessoa Ela Diz Assim Mas Eu Não Sinto Ódio De Ninguém Então Essa Parte Da Oração Não Diz Respeito A Mim Porque Eu Não Sinto Ódio De Ninguém O Ódio Se Manifesta De Várias Formas Colocando Ódio Numa Escala De Zero Sem Nós Temos Vários Graus De Ódio E Nós Damos Nomes Diferentes A Esses Graus De Ódio Uma Simples Irritação Traz A Energia Do Ódio Dentro De Si Então Todas As Orações Proferidas Por Francisco De Assis Tem Tem Ver Sim Com As Nossas Vidas Tem A Ver Com Todos Nós Então Vejamos Como que o Ódio se Manifesta Por 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 Não se Ressentimento A O Ressentimento A Intolerância A Vingança A Crueldade Etc Vejamos que Todos Esses Sentimentos Egoicos Temos 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 Energia Do Ódio Embutida Quem é Que nunca Se Irritou Na Vida Então O Ódio Faz Parte Sim Da Nossa Vida Talvez Nós Nesta Encarnação Não Tenhamos Experimentado Um Ódio Daqueles Chamados Mortais A Ponto De Querer Matar A Pessoa Que A Pessoa Odeia Mas Irritação Raiva Cólera Agressividade São Sentimentos Muito Comuns Na Vida De Todos Nós Então Onde Houver Esses Sentimentos Dentro De Nós Se Manifestando O que A vida Nos Convida A Levar O Amor A Levar Amor Onde Há Esse Ódio Por Isso Onde Estiver O Ego Tentando Ser Com Ódio O Eu Maior Deve Levar O Amor Assim Todos Os Sentimentos Egóicos Nós Seremos Convidados A Levar O Sentimento Essencial Correspondente Para Isso É Necessário Fazer A Si Mesmo As Perguntas Eu Quero Realmente Levar O Amor Onde Há O Ódio Ou Ainda Me Com Prazo Em Satisfazer O Ego Tentador Eu Quero Substituir O Círculo Vicioso Do Ódio Pelo Círculo Virtuoso Do Amor Ou Não Estou Disposto Ou Disposta A Pagar O Preço Para Isso Ou Não Para Que Nós Possamos Sintonizar Com A Proposta De Francisco De Assis Nesse Primeiro Nível Da Sua Oração Cósmica É Fundamental Que Nós Façamos Para Nós Mesmos Essas Perguntas O Que Eu Quero Para Minha Vida Eu Quero Ficar Me Comprazendo Com Sentimentos Egoicos Ou Eu Quero Construir Um Novo Eu A Partir De Uma Escolha Consciencial De Uma Escolha Em Que Eu Realmente Decido Por Desenvolver Virtudes Porque Muitas Vezes Nós Vivemos Reclamando Que A Nossa Vida É Assim É Assado Que Nós Temos Essa Ou Aquela Dificuldade Que Temos Problemas Que Temos Tudo Isso Mas Nós Só Reclamamos Não Fazemos Esforços De Autotransformação Sem Esforço De Autotransformação Ninguém Vai A Lugar Algum Então Por Isso As Perguntas Para Que Nós Tomemos A Decisão Para Não Ficar Deixando Para Um Dia Desses Para Uma Hora Dessas Porque Alguém Já Viu Um Dia Desses No Calendário Uma Hora Dessa No Relógio Muitas Vezes Nós Ficamos Deixando Para Um Dia Desses Levar Amor Onde Há A Irritação Diária Mas Um Dia Desses Nunca Vai Chegar Se Eu Quero Seguir A Orientação De Francisco De Assis Ou Eu Quero Ficar Simplesmente Reclamando Da Vida A Partir Do Momento Que Nós Tomamos A Decisão Nós Vamos Levar O Sentimento Essencial Para Onde Onde Existe O Sentimento Egoico Ao Se Conectar Com A Proteção Maior Que É A Proteção Divina A Pessoa Entra Em Um Movimento Criativo Vitaliza O Amor E Todas As Suas Manifestações Em Diferentes Graus De Intensidade Como A Calma A Ternura A Paciência A Indulgência A Tolerância O Afeto O Carinho São Diferentes Manifestações Do Amor Então Onde Houver A Irritação Do Dia A Dia O Que Nós Somos Convidados A Levar O Amor Sobre A Forma De Calma Sobre A Forma De Tolerância De Paciência Para Que Nós Ao Invés De Nos Intoxicarmos Com A Irritação Nós Nós Nos Alimentemos Com A Luz Essencial E Trabalhemos Em Função Da Nossa Saúde Espiritual Perfeitamente Possível De Ser Realizada Nós Trocamos Doença Por Saúde Todos De Uma Certa Forma Reclamam Quando Adoecem E Muitas Vezes Permanecem Doentes Mas São Poucos Aqueles Que Investem Na Própria Saúde Espiritual É Mais Fácil Reclamar Nossa Que Droga De Dor De Cabeça Nossa Mas Eu Vivo Uma Queimação No Estômago Enorme E A Pessoa Não Percebe Ou Esquece Que Aquela Dor De Cabeça Vem Dessa Tensão Constante Que Ela Vive Irritada Intolerante Colérica E Ela Ela Vai Se Intoxicando E Toda Toxidade No Nível Mental Emocional Vai Ser Somatizada Pelo Corpo Físico Quando É Somatizada A Gente Reclama Mas Não Fazemos Os Esforços Necessários Para A Transmutação Então Fundamental Conectar Com Deus Para Levar Amor Onde Há O Ódio Seja Em que Nível De Manifestação For Esse Ódio Onde Houver Ofensa Que Eu Leve O Perdão Vejamos A Ofensa É Já Um Um Processo Que É Derivado Do Ódio É O Sentimento Derivado Do Ódio Onde A Energia Tóxica Se Torna Mais Intensificada E Somos Convidados A Levar Perdão Onde Há Ofensa A Ofensa Ela Irá Se Manifestar Por Meio Da Mágua Do Ressentimento Geradoras Do Auto Martírio Da Prepotência Da Agressividade Da Vingança E Da Crueldade Que É A Tentativa De Martirizar Os Outros Que Surge A Partir De Uma Intenção Positiva De Fazer Justiça Mas Que Na Verdade Produz Uma Pseudo Justiça Que É A Pena De Italiar A Pessoa Que Se Sente Ofendida É Porque Ela Acredita Que Sofreu Uma Injustiça E Aí Ela Responde Tentando Fazer Justiça A Uma Intenção Positiva Nos Sentimentos Egoicos Só Que Ela É Mal Direcionada Então A Pessoa Tenta Fazer Justiça Mas Ela Tenta Fazer Justiça Pela Pena De Italião Olho Por Olho Dente Por Dente Onde Ela Foi Ofendida Agora Ela Ofende Como Se Aquilo Fosse Minimizar A Ofensa Dentro Dela E Isso Vai Se A Pessoa Não Cuidar Ampliando A Toxidade Da Energia Odienta Dentro Dela Mesma Então Levar O Perdão Onde Há Ofensa O Perdão É Um Grande Ato De Amor Que Começa Por Si Mesmo Pois Quem Perdoa Se Livra Do Peso Do Não Perdão Porque Quando A Pessoa Se Sente Ofendida E Se Represente Acaba Se Machucando Intensamente E Ela E Se Ela Perdoa Se Desconecta Daquele Mal Usando Uma Metáfora É Como Se A Pessoa Que Recebeu Algo De Alguém Em Vez De Ser Uma Ofensa Verbal Ou Algo Parecido É Como Vamos Imaginar Que Essa Pessoa Tenha Jogado Na Testa Na Nossa Testa Uma Pedra E Ao Jogar Essa Pedra Na Testa Abriu Uma Ferida Na Nossa Pedra O Que É O Sentimento De Ofensa A Mágoa O Ressentimento Que São Manifestações Da Ofensa É A Pessoa Pegar Todos Os Dias Um Estilete Diante Do Espelho Machucar A Ferida Para Que Ela Permaneça Viva E E Ela Possa Mostrar Para Os Outros Olha O Que Fizeram Comigo Um Dia Vou Mostrar Para Ele Que Ele Fez Isso Comigo Um Dia Vou Fazer A Mesma Coisa Com Ele Exatamente Para Isso A Gente Não Verbaliza Dessa Forma Mas Na Prática É Isso Então O Que É O Perdão Muitas Vezes Nós Acreditamos Que O Perdão É Algo Que Se Dá Ao Outro Como Nós Estamos Centrados Na Pena De Italião Nós Pensamos Perdoar É Dar Algo Justo Para Alguém Que Agiu De Forma Injusta Eu Não Vou Fazer Isso E Aí O Que Nós Fazemos Nós Alimentamos Esse Ofensor Interno Que Diariamente Vai Lá E Machuca Nossa Ferida A Ferida Ela Existe Hoje Porque Alguém Jogou A Pedra Ou Porque Nós Estamos Machucando Diariamente A Ferida As Vezes A Pedra Foi Jogada Há Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Anos Atrás E A Pessoa Diariamente Fere Ali Onde Onde A pedra Foi Jogada Esse Isso É O Ofensor Interno Que Nós Usamos Para Nos Machucar Com A A Partir Do Orgulho Ferido De Ter Sido Machucado Pelo Pelo Outro É Como Se Nós Disséssemos Lá Na Nossa Intimidade Como Você Ousa Permitir Que Alguém Faça Isso Com Você Agora Você Vai Sofrer As Consequências De Ter Permitido Isso E Aí Ficamos Alimentando Esse Ofensor Interno Podemos Fazer Isso Mas Não Nos Convém Então A Proposta De Francisco De Assis É Onde Houver Essa Ofensa Que Nós Pacifiquemos O Ofensor Interno Porque Ofensor Externo Nós Não Temos Como Mudar Existe Uma Lei Divina Que A Lei De Liberdade Que Cabe A Nós Amar E Cumprir O Outro Pode Jogar Pedra Na Nossa Testa Usando Novamente A Metáfora Pode Porque Ele Tem A Liberdade De Fazer Isso Não Quer Dizer Que Ele Deva Mas Poder Pode Agora Nós Podemos Machucar As Nossas Feridas Também Podemos Mas Não Convém O Que A Vida Nos Convida É Que Nós Cicatrizemos As Nossas Feridas Quando Acreditamos Que O Perdão É Algo Que Deve Ser Dado Alguém Que Nos Ofendeu É É comum As Pessoas Fazerem Um Raciocínio Equivocado Porque É Como Se A Pessoa Tivesse Que Dar Algo Justo Para Uma Atitude Injusta Ela Ela Obrigada A Dar Algo Justo Por Isso Tem Que Aqui Para Algo Injusto Não É Isso Perdão As Pessoas Que Pensam Assim Entendem A Justiça Do Ponto De Vista Da Vingança Que Antiga Lei De Italião Falando Dentro Do Coração É O Senso De Justiça Ainda Agressivo O Que É O Perdão Na Proposta De Francisco Quando Compreendemos Que O Perdão É Na Verdade Esse Sentimento Amoroso E Justo Para Com Agressor Interno Que Estamos Nutrindo Dentro De Nós Nos Ressentindo Para Nos Machucar Continuamente Pelo Fato De Termos Sido Ofendidos Nos Pacificamos E Nos Libertamos Dessa Constrição Cruel Que Nós Mesmos Estamos Construindo Então Isso Que É O Perdão É Nós Somos Nós Nos Libertando Do Ofensor Interno O Ofensor Externo Já Foi Embora Às Vezes Nem Lembra Mais Que Um Dia Jogou A Pedra Na Nossa Testa Mas Nós Estamos Lá Curtindo Diariamente Escravizados A Ele O Ofensor Interno Nos Mantém Algemado Ao Ofensor Externo Mesmo Que Ele Já Tenha Até Desencarnado Mesmo Que Ele Já Tenha Seguido A Sua Vida Mesmo Que Ele Tinha Até Se Regenerado E Já Não Jogue Mais Pedra Em Ninguém Nós Nos Mantemos Vinculados De Uma Forma Negativa A Ele Então Fundamental Aceitar O Convite De Francisco Onde Houver A Ofensor Interno Que É O Nosso Orgulho Ferido Que Vem Do Ego Ferido Que Fica Se Mantendo Ferido Que Nós Coloquemos O Amor Da Essência Divina Para Que Possamos Cicatrizar As Nossas Feridas E Não Mantê-las Vivas Onde Houver Discórdia Que O Leve A União A Discórdia Se Manifesta Nas Pessoas Que Estão Sempre Contra Tudo E Todos Que Nutre Sempre A Queixa E Lamentação Sentimentos Que Alimentam A Própria Discórdia É Aquela Pessoa Que Se Intoxica Com Ódio Se Intoxica Com Ofensa E Aí Amplia Essa Toxidade No Estado De Discórdia O Tempo Todo Reclamando De Tudo E De Todos Nada Satisfaz O Tempo Todo Discordante De Si Mesma Dos Outros Do Mundo Da Forma Como O Mundo Construído E Tudo Mais Então A Pessoa Cria Um Círculo Vicioso Cada Vez Mais De Queixas E Reclamações Reclamações E Queixas Que Não A Ajuda Em Nada Apenas A Perturba Então Onde Houver Essa Discórdia Que Nós Levemos A Concórdia A União A Prática Da União É Resultado Do Movimento De Estarmos Unidos Com Aqueles Que Mesmo Em Uma Situação De Discordância Com Pontos De Vista Divergentes Nós Continuamos Amparando E Auxiliando Expressando O Sentimento De Caridade Em Todas As Circunstâncias O Sentimento De Concórdia É O Sentimento Que Está Intimamente Ligado A Lei De Liberdade O Outro Tem O Direito De Ser Como Ele É Nós Somos Convidados A Conviver Com O Outro Como O Outro É É Uma Lei Divina Que Reage Isso Se O Tempo Todo Nós Ficarmos Asturras Com O Outro Em Vez De Buscar Pontos De Concórdia De União Se Nós Não Tivermos Nada A Ver Com A Outra Pessoa Sempre Teremos Um Ponto De Concórdia De União Nós Não Somos Irmãos De Humanidade Filhos De Deus Criados Para Felicidade Ambos Somos 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 Um Cristo Em Potencial Eu E a Pessoa Que Não Tem Nada A Ver Comigo Aparentemente Porque Ela Tem Tudo A Ver Comigo Porque É Filho De Deus Assim Como Eu Sou É Um Espírito Imortal Assim Como Eu Sou E É Um Espírito Que Vai Se Tornar Um Espírito Puro Um Dia Assim Como Eu Então Nesse Ponto De Convergência Com Outro Nós Podemos Em Qualquer Situação Criar Elementos De União De Concórdia Onde Houver Dúvida Que Eu Leve A Fé A Dúvida Se Manifesta De Duas Formas O Ceticismo Da Descrença Explícita E O Misticismo Da Fé Cega Que Gera A Descrença Implícita O Descrente Explícito É Aquele Que Não Acredita Em Deus Não Acredita No Espírito Nós Somos O Tudo É Material O Nosso Pensamento É Fruto Do Nosso Cérebro E Tudo É Material E Não Existe Mais Nada Morreu Acabou Esse É O Cético É O Descrente Explícito A Dúvida Também Se Manifesta Naqueles Que Têm Uma Fé Mística O Que É A Fé Mística É A Fé Sem Raciocínio Sem Reflexão E Sem Sentimento Daquilo Que Se Raciocina E Refrente A Pessoa Acredita Porque Alguém Falou Para Ela Que É Assim Porque No Livro Tal É Dito Assim Porque A Palavra De Deus É Isso Não Se Discute Não Se Reflete Não Se Pode Questionar Nada Cria Se Dogmas E As Pessoas Se Curvam Os Dogmas Essa Crença É Uma Crença Muito Frágil Porque Enquanto Está Tudo Bem O Crente Dessa Maneira Vive Bem Mas Na Hora Que Surgem As Experiências Desafio Que São As Provações Ou Até As Expiações Mais Dolorosas Que Nas Bases Porque Ela É Uma Fé É Uma Crença Que Não Se Assenta Nas Leis Divinas Naturais E Quando Nós Temos Uma Crença Que Não É Focada Nas Leis Divinas Naturais É Uma Crença Pueril Puramente Mística Destinada A Esfacelar Cedo Ou Tarde Na Nossa Vida Os Muitos Céticos De Hoje Já Foram Os Crentes Místicos Do Passado Seja No Passado Espiritual Seja Numa Mesma Existência Tiveram Religiões Mas Religiões Puramente Formais Dogmáticas E Aí Um Dia Se Insurgiram E Se Tornaram Céticos Completamente Por Falta De Que? Por Falta De Fé Mas A Fé Convicta Que Francisco De Assis Orienta A fé Se manifesta Como Convicção Quando É Raciocinada Com Bom Senso E Lógica Analisada Com Muitas Reflexões Para Ser Sentida E Vivenciada Nas Diferentes Situações Da Vida Quer Sejam Agradáveis Ou Nas Desagradáveis Quando Quando Somos Convidados Pela Vida Dar Testemunho De Nossa Fé Então Essa Fé Que Francisco De Assis Pede Que Nós Desenvolvamos Onde Houver Dúvida Que Eu Leve A Fé Só É Possível A Partir Do Raciocínio Da Reflexão E Do Sentimento Sentir Profundamente Essa Fé Dentro De Nós Aí O Que Acontece Diante Das Situações Agradáveis Nós Transitamos Muito Bem Com fé E Diante Das Provas E Das Expiações Que São Bastante Desagradáveis Nós Também Continuamos Com fé Porque É uma Fé Alicerçada Nas Leis Divinas E Se As Leis Divinas Estão Nos Enviando Aquelas Situações É Porque Nós Como Aprendizes Necessitamos Delas Para Evoluir E Crescer Esse Esse O Convite De Francisco De Assis Onde Houver Erro Que Eu Leve A Verdade O Erro Se Manifesta Pela Mitificação Mistificação Mentira Pelo Agir De Forma Falsa Mentindo Para Si Mesmo E Para Os Outros Em Três Níveis No Nível Do Pensar Do Sentir E Do Existir Outra Manifestação É Hipocrisia Gerada Pela Mistificação Então Nós Temos Basicamente Dois Movimentos Mitificação E Mistificação A Mitificação É Quando Nós Criamos Todo Todo Estado Falseado Em si Mesmo A Mitificação Vem Da Dúvida Explícita Se Eu Acredito Que Eu Sou Simplesmente Um Ser De Carne E Osso Que Tem CPF Que Tem Uma Nacionalidade Que Tudo Na Minha Vida Se Resume A Isso O Que Que Eu Estou Fazendo Comigo Eu Estou Criando Uma Mitificação Eu Estou Fazendo De Mim Um Mito Apenas Um Ser Mítico Que Daqui A Pouco Morre Tudo Acaba O CPF Vai Ser Arquivado A As As Ponta Bancária Vai Passar Para Terceiros Os Bens E Tudo Mais E Tudo Desaparece Para Esse Ser É Fruto Da Dúvida Contumaz Dessa Dúvida Do Ceticismo E Aí Claro Eu passo A viver Uma Mentira Porque Nós Não Somos Um CPF Uma Identidade Uma Nacionalidade Nós Somos Espíritos Imortais Cidadãos Do Universo Então A Pessoa Passa A Viver Uma Mitificação No Nível Do Pensar Do Sentir E Do Existir Ela Vive Aquela Realidade Como se Fosse A Realidade Única Da Sua Vida Isso É Muito Grave Ainda Ontem Em Nossa Reunião Mediúnica Nós Tivemos A Comunicação De Uma Pessoa Que Nos Inspirou Muita Compaixão Porque Foi Uma Pessoa Pelo Depoimento Dele Que Foi Bastante Rico Mas Que Ainda Encarnado Ele Percebeu Os Familiares Em torno Dele Somente Pelo Dinheiro Dele Ele Ele Referiu Com Muita Raiva Com Muita Revolta Aos Urubus Que Ficavam Rondando O Leito Dele O Leito De Morte E Aquela Pessoa Que Acreditava Que Ao Morrer Tudo Acabava E Vem Traz Um Depoimento Um Atendimento Que Foi Feito A Ele Mas Com Uma Revolta Ainda Muito Intensa Exatamente Movida Por Essa Mitificação Que Ainda É Muito Forte Na Nossa Sociedade Grande Parte Da Nossa Sociedade Aliás A Maioria Das Pessoas Vivem Dessa Forma Mitificadas No Nível Do Pensar Porque Elas Pensam Que São Seres Materiais Elas Sentem Que São Seres Puramente Materiais E Existem Vivem Dessa Forma Como Se Nada Houvesse Além Disso A Mistificação Já É Um Processo Em Que A Pessoa Já Tem Uma Noção Da Verdade Mas Vive Distanciado Dessa Verdade Então Ela Mistifica A Verdade Aquele Que Mitifica Vive Uma Mentira E Acredita Que A Mentira É Verdade O Que Mistifica Distorce A Verdade Para Viver Hipocritamente Por Exemplo O Cristão Espírita Que Não Faz Esforço Para Se Autotransformar Para Viver Em si Mesmo As Virtudes Que O Cristo Ensinou É Um Processo Típico De Mistificação Porque A Doutrina Espírita É Uma Doutrina Não Dogmática É Doutrina Centrada Nas Leis Divinas Naturais E Quando Nós Nos Distanciamos Dessas Leis E Das Virtudes Que Fazem Com Que Nós Compramos As Leis Nós Estamos Mistificando Aquilo Que Nós Conhecemos Agindo De Uma Maneira Hipócrita Então Onde Houver Esse Erro É Necessário Levar A Verdade Vejamos Que Francisco De Assis Ele Não Fala Acerto Ele Fala Verdade Interessante Isso Né Muito Sábio Isso Porque O Erro Ele É Circunstancial A Verdade É Existencial O Acerto Também Circunstancial Então Nós Só Vamos Nos Libertar Do Erro Circunstancial E Também O Existencial Pela Verdade Profunda Que É Existencial Então Só Indo Ao Encontro Da Verdade E Trazendo Essa Verdade Para Dentro De Nós É Que Nós Vamos Viver O Que A Doutrina Espírita Nos Pede E Não Hipocritamente Ensinando Para Os Outros Sem Fazer Esforços Para Viver Dentro Das Próprias Vidas Somente Com A Verdade Nós Vamos Nos Libertar Totalmente Desse Mito Que Transformamos Muitas Vezes A Nossa Vida Vivendo Para Ter Como Se Fôssemos Seres Materiais Que Daqui A Pouco Precisa Usufruir Tudo Que Tem Porque Daqui A Pouco Morreu Acabou Quantos Espíritas Vivem De Forma Mitificada Também É Muito Interessante Nós No movimento Espírita Fazemos As vezes Do Jogo A Mitificação E A Mistificação Porque Vivemos Como Se Fossemos Seres Materiais Sabendo Que Somos Seres Espirituais É Muito Mais Grave Do Que Aqueles Que Desconhecem Aquilo Que Nós Conhecemos Então Por isso É Necessário Tomar Consciência Da Verdade E Conhecereis A Verdade A Verdade Vos Libertará Ensina Jesus A Verdade Manifesta Se Sempre Pela Autenticidade Nos Níveis Do Pensar Do Sentir E Do Existir O Que Nós Estamos Falando Aqui O Que Francisco Propõe Não É A Perfeição De Uma Hora Para Outra Porque Isso É Impossível Mas O Esforço Autêntico Para Pensar Para Sentir E Para Existir De Acordo Com A Proposta Cristã E Não Um Processo Pura E Simplesmente De Mistificar E Mitificar Dizendo Ah Mas É Muito É Muito Difícil Isso É Muito Aquilo É Muito Aquilo Outro Quando A Pessoa É Autêntica Consigo Mesma Produz A Fidelidade Consciencial Que Vai Ampliar A Pureza De Propósito Produzindo Todo Um Processo De Autenticidade Com Os Outros Ressignificando Definitivamente A Mentira E A Hipocrisia Então Autenticidade Seja o seu dizer Sim, sim Não, não O que passa disso É de Procedência Maligna Ensina Jesus Então Essa Autenticidade Vai Fazer Com Que Nós Desenvolvemos Desenvolvamos A pureza De Propósitos Ainda Não A pureza Espiritual Do Futuro Porque Esse É o nosso Futuro A pureza Do Espírito Imortal Do Espírito Crístico Mas A pureza De Propósito Que Vai Nos Levar Até A pureza Espiritual Tomar Consciência De Que Esse É o Caminho Desenvolver Essa pureza De Propósitos Onde Houver Desespero Que Eu Leve A Esperança O Desespero Acontece Quando A Criatura Se Coloca Em um Movimento Adversário Da Vida Em todas As Circunstâncias Esse Movimento De Adversidade Contra A Vida É Resultado Do Sentimento De Não Pertencimento A Vida Cósmica Vejamos Vejamos Tudo Está Se Somando A Pessoa Que Vive De Maneira Discordante Que Vive Uma Hipocrisia Ou Uma Mentira Dentro Da Sua Vida Vai Criando Para Si Mesma Um Movimento Desesperador Porque Imaginemos Se Você Tem Um Ente Querido E Você Acha Que Morrendo Tudo Acaba E Esse Ente Querido Tem Um Problema Grave E Vem A Desencarnar Qual Sentimento Que Uma Pessoa Pode Ter Se Não O Desespero A partir Disso Mesmo Aqueles Que Já São Espiritualistas Mas Tem Uma Visão Tão Vaga Da Vida Espiritual Que Não Sabe Muito Bem Como Que Funciona Entra Em Desespero Porque No Fundo Há Uma Dúvida Não A Dúvida Do Cético Mas A Dúvida Daquele Que Já Acredita Mas Acredita De Forma Poeril Tudo Isso Vai Gerar Uma Vida Desesperadora Cada Vez Mais Desesperadora O Sentimento Amoroso Da esperança É a Contribuição Com o Universo A Grande Contribuição Cósmica É o Do Coração Que Se Sente Filho Da Criação Universal Esse É o Mais Profundo Contributo Porque É um Contributo Que Envolve As Leis Divinas Da Vida Quando A Criatura Está Em Um Movimento Cósmico De Pertencimento Ao Universo A Mais Profunda Aplicação Da Esperança No Desespero A Pessoa Vai Se Sentindo Cada Vez Mais Isolada No Universo Então Se Morreu Tudo Acaba Se Ela É Simplesmente Um CPF Um RG Isso Aquilo Isso Vai Fazendo Com Que Ela Se Sinta Mesmo No Meio De Uma Multidão Isolada Do Universo O Sentimento Da Esperança É Exatamente O Sentimento Que Faz Com Que A Pessoa Se Sinta Pertencendo Ao Universo Porque Ela Não É Um CPF Ela Está Nesse Momento Com Essa Aqui No Brasil Com Essa Esse Número Ela É Um Espírito Imortal Cidadão Do Universo Mesmo Que O Planeta Terra Deixe De Existir Nós Continuaremos Existindo Em Outras Moradas Do Pai Como Ensina Jesus Então A Pessoa Vai Sentindo Cada Vez Mais Amparada Por Deus Em Vez De Isolada De Deus Como É No Movimento Desesperador Onde Houver Tristeza Que Eu Leve A Alegria A Depressão É Uma Aplicação Da Tristeza Existencial Em Nível Circunstancial Quando A Pessoa Em Vez De Cultivar A Alegria Cultua A Tristeza Ela Entra No Estado Depressivo Cada Vez Mais Comum Em Nossa Sociedade É Uma Tentativa De Se Isolar Em Nível Existencial Mas Como Isso Não É Possível Ela Cria Naquela Circunstância Um Isolamento Da Vida Cada Vez Mais Profundo Então Ela Discorda De Tudo E De Todos Ela Vive Num Processo De Revolta Com Relação Ao Mundo O Que Ela Vai Fazendo Ela Vai Entrando Num Sentimento Cada Vez Mais Desesperador E Ela Quer Fugir Desse Mundo Só Que Não Tem Como Fugir Do Mundo Nem De Nós Mesmos O Que Ela Vai Fazendo Ela Vai Se Fechando Vai Se Fechando E Entra No Estado Depressivo Que Pode Se Manifestar Com Ela Fechada No Próprio Quarto Com Tudo Escuro E Ela Ali Isolada Do Universo Ela Tenta Se Isolar Existencialmente Mas Como Isso É Impossível De Acontecer Ela Se Isola Circunstancialmente Entrando Em Processos Em Maior Ou Menor Intensidade De Depressão Que É Consequência Da Tristeza Por Causa De Sua Rebeldia Essa Atitude Levará A Criatura A Um Estado De Profundo Vazio Interior Num Sentimento De Profundo Alto Desprezo Então Ela Vai Se Tornando Cada Vez Mais Vazia E Vai Se Desprezando E Vai Se Isolando E Vai Entrando Num Círculo Vicioso Extremamente Infeliz Escuro Que Ela Entra Por Não Se Dispor A Levar Os Sentimentos Essenciais Onde Há Os Sentimentos Egoicos A Alegria Existencial Resultante Da Entrega Se Manifestará Em Tudo Que Realizarmos Nem Mesmo Um Sorriso Um Olhar Fica Sem Expressão Da Alegria Existencial Porque Passamos A Sentir Tudo Como Sendo Uma Dádiva Da Vida E Como Tudo Pertence A Deus Para Que Eu Possa Dar A Dádiva A Deus Ele Nos Pede A Entrega Do Coração Então De Houver Tristeza Que Eu Leve A Alegria Mas Que Tipo De Alegria A Perfeita Alegria Que Francisco de Assis Vem Nos Ensinar No Nosso Livro Nós Aborda-se A Questão Da Perfeita Alegria Quando Nós Entramos Nesse Movimento De Alegria Não Há Espaço Para Discórdia Não Há Espaço Para Esse Movimento Desesperador Não Há Espaço Para Tristeza Porque Nós Estamos No Movimento De Aceitar Tudo Que Vem Na Nossa Vida Como Uma Dádiva De Deus Para Que Nós Possamos Evoluir E Crescer Onde Houver Trevas Que O Leve A Luz Como Aplicação Das Trevas Devido Ao Sentimento De Culpa Profunda A Pessoa Se Torna Uma Criminosa Perante As Leis Divinas Cometendo Os Processos De Atrocidades Tanto Em Nível Exterior Quanto Interior O Estado De Trevas É Um Estado Em Que A Pessoa Acumula Tanta Energia Tóxica Ela Contraria Tanto As Leis Divinas Que Ela Entra Num Estado Trevoso Dentro De Si Mesma Praticando Atrocidades Internas E Externas Ela Entra No Movimento Até De Tentar Se Autodescriar Pode Culminar Assim Como No Estado De Tristeza No Movimento Suicida De Querer Matar O Corpo Acreditando Que Vai Matar A Vida Dentro De Si Mesma Então Ela Entra Nesse Processo Cada Vez Mais Distanciado Das Leis Divinas Produzindo O Estado De Trevas Em Si Mesma Nesse Estado Trevoso De Atrocidade Interior O Espírito Faz Com Que Todas As Manifestações Da Beleza Da Presença Da Manifestação De Deus Sejam Combatidas Produzindo Autodesprezo Ela Vai Ficando Cada Vez Mais Isolada Em Si Mesma A Ponto De Se Desprezar Enquanto Ser Imortal Isso Pode Acontecer Com Encarnados E Acontece Muito Com Os Desencarnados Também Muitas Vezes Em Reuniões Mediúnicas Nós Recebemos Espíritos Que Tem Esse Profundo Desprezo Pelo Ser Humano Por Eles Mesmos E Por Outros Seres Humanos Sejam Encarnados Ou Desencarnados Esse Termo Trevas Que André Luiz Usa No Livro Nosso Lar Vem Dessas Trevas Aqui É Um Lugar Que Existe Nas Entranhas Da Terra Onde Ficam Esses Espíritos Que Chegaram Nesse Nível De Isolamento Consigo Mesmo Em Essência Isolamento Com Deus Produzindo As Trevas Em Si Mesmos Esse Estado De Combate Gerador Do Autodesprezo Vai Produzir Os Grandes Crimes Contra Humanidade Como Os Holocaustos E Os Genocídios Os Crimes Contra Natureza Num Processo De Destruição Dos Outros Seres Sencientes E O Suicídio Na Tentativa De Se Autodestruir A Pessoa Vai Ficando Cada Vez Mais Destrutiva Ampliando Aquela Toxicidade Que Começa Lá No Ódio Começa Numa Irritação De Uma Raiva Que Vai A Pessoa Não Cuida Ela Vai Ampliando E Pode Chegar Ao Nível Das Trevas A Luz Tem A Sua Aplicação No Processo Do Alto Perdão Gerado Pela Coragem Que Produz O Alto Apreço Levando Altruísmo A Doação Profunda A Auto Doação Incondicional Que É Portanto O Sinal Profundo Que Nós Estamos Agindo Com Luz Onde Antes Havia As Trevas Das Atitudes Criminosas Agora A Luz Das Ações De Amor Incondicional É O Estado De Incondicional Que Leva O Espírito A Sua Individuação Produzindo Luz Em si Mesmo O Estado De Luz Em vez Da Pessoa Se Movimentar No Sentimento De Culpa E De Autodesprezo Ela Se Movimenta No Sentido Do Perdão Profundo A Si Mesmo Independente Daquilo Que Ela Fez Ela Se Perdoa Perdoar Se É Arrepender Se Dos Erros Cometidos Expiá-los E Repará-los Ela Se Permite Isso No Movimento De Alto Apreço Diferentemente Do Alto Desprezo Que É Produzido Pelas Trevas Então Quando A Pessoa Se Movimenta Dessa Forma Ela Passa Fluir Na Vida Do Amor A Luz Do Ódio As Trevas São As Possibilidades Que Nós Temos Deus Nos Doutou Do Livre Arbítrio Para Escolher Qual Caminho Que Desejamos Seguir Do Ódio As Trevas É O Caminho De Muito Sofrimento Muito Sofrimento Do Amor A Luz É O Caminho De Libertação Do Sofrimento É O Caminho Que Jesus Veio Nos Ensinar Disponibilização É O Segundo Nível De Consciência Acontece Quando O Aprendiz Sincero E Verdadeiro Colocando-se A disposição Do Mestre Faz O Apelo Ó Mestre Fazei Que Eu Procure Mais Consolar Que Ser Consolado Compreender Que Ser Compreendido Amar Que Ser Amado Então O Aprendiz Que Se Pacificou Que Realmente Está Fazendo Esforços Para Onde Houver Amor Onde Houver Ódio Levar O Amor Ofensa Perdão E Assim Por Diante Está Fazendo Luz Interna Entra Nesse Nível De Consciência Que É O Aprendiz Disponível Para Em nome Do Mestre Consolar Mais Que Ser Consolado Compreender Mais Que Ser Compreendido Amar Mais Que Ser Amado Porque Até O Momento Em que Nós Estamos Pacificando Nosso Interior Nós Estamos Na Condição De Necessitados Ninguém Dá Ao Outro Aquilo Que Não É Capaz De Dar A Si Mesmo Não É Possível Então Somente A partir Do Momento Que Nós Nos Pacificamos Que Esse Exercício Constante De Desenvolvimento Das Virtudes Nós Estaremos Disponíveis A Oferecer Ao Outro Aquilo Que Gostaríamos Que O Outro Oferecesse A Nós Se Estivéssemos Na Mesma Condição Esta Exclamação Também É Um Chamado Porque É Uma Característica Salutar Na Condição Do Aprendiz Sincero E Verdadeiro A De Colocar As Lições Do Mestre E Sua Sabedoria Como Parâmetro Fundamental Nas Decisões Que Ele Tomará A Dali Por Diante Então Ele Se Torna Disponível Não Apenas Porque Já Desenvolveu Os Valores Dentro De Si Mas Porque Está Disposto E Como Aprendiz Sincero E Verdadeiro Ele Coloca O Mestre Como Parâmetro Das Suas Vidas E Vai Poder Oferecer A Outros Aquilo Que Ele Já Se Dá E Ser Instrumento Em Menor Escala Para Que As Pessoas Possam Seguir O Caminho Do Mestre No No Momento Em Que Se Reconhece Se Sente Aprendiz Ele Faz Um Exercício De Humildade E Mascidão E Por Isso Não Determina As Suas Lições Não Impõe As Suas Condições Faz Apenas Um Clamor Ao Mestre Para Que Ele O Conduza Ó Mestre Então Ele Encontra-se Disponível E Tudo Aquilo Que O Mestre Mandar Que O Mestre Enviar Para Que Ele Faça Ele Vai Fazer De Bom Grado Ele Vai Realizar Por Consciência De Si Não Por Obrigação Nós Vemos Ainda Lamentavelmente No Nosso Movimento Espírita Quantas Pessoas Reclamando Do Trabalho Do Bem Que São Convidadas A Fazer Estão Muito Distantes Ainda Da Disponibilização Aqueles Que Assim Fazem Nem Conseguiram Pacificar O Coração E Porque Se Encontram Conflituados O Trabalho Do Bem É Um Estorvo Para A Pessoa Que Ela Faz Porque Se Não Vai Ser Pior Se Ela Não Fizer Eu Faço Porque Se Não Obsessor Me Pega Eu Faço Porque Se Não Eu Não Vou Para Nosso Lar Depois Que Desencarnar Outra Colônia Aparecida Eu Vou Para Umbral Para As Trevas Há Muita Gente Ainda No Movimento Espírita Fazendo O Trabalho Do Bem Porque Senão Vai Acontecer Alguma Coisa É É Fundamental Que Nós Reflitamos Na Oração De Francisco De Assis Para Desenvolvermos A Partir Da Pacificação A Disponibilização Estarmos Disponíveis Para Tudo Que Nos Chegar Porque Um Convite A Um Trabalho Do Bem Que Nos Chega É Muito Significativo E Se Nós Esse Convite Chega E Nós Reclamamos Do Convite Ao invés De Fazermos Esforços Para Aceitá-lo Nós Estaremos Jogando Fora Uma Grande Oportunidade De Elevação Autonomia O Terceiro Nível De Consciência Acontece Quando Aprendiz Sincero E Verdadeiro Diz Pois É Dando Que Se Recebe É Perdoando Que Se É Perdoado E É Morrendo Que Se Vive Para A Vida Eterna Vejamos Que Francisco Nesse Momento Da Oração Ele Usa O Verbo No Gerúndio Ele Usa O Verbo No Gerúndio Dando Perdoando E Morrendo Significa O que? O Verbo No Gerúndio Ele Significa Uma Continuidade Em Que O Aprendiz Chegou Num Nível Autônomo Em Que Ele Não Fica Esperando Apenas Os Convites Que Vêm De Fora Ele Passa A Ser Um Instrumento Para Gerar Convites Convites Para Si Mesmo E Convites Para Outras Pessoas Aquele Que Ainda Não Se Pacificou Quando Chega Um Convite A Pessoa Blasfema Reclama As Vezes Faz Alguma Coisa Mas De Mal Grado E Não De Bom Grado Faz Reclamando O Que Se Pacificou Já Pode Ir Além Se Disponibilizando Para Aceitar Os Convites Que Chegam O Autônomo Passa Ele Próprio A Se Dar A Perdoar E A Morrer Morrer De Que Forma Não É Morrer Do Do Corpo É Como A Morte Do Ego Ele Vai Cada Vez Mais Morrendo Egoicamente Para Nascer Essencialmente Morrendo Egoicamente E Nascendo Essencialmente Esse É o Grande Compromisso Consciencial Que Todos Nós Trazemos Nessa 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 Etapa O Aprendiz Já Está Num Trabalho Ativo De Internalização Das Virtudes Do Amor Do Perdão Da União Da Fé Da Verdade Da Esperança Da Alegria E Da Luz Ele Já Está No Processo De Internalização Ele Não É Um Espírito Puro Nem Um Espírito Superior Ainda Mas É Um Espírito Se Esforçando É O Esforço Contínuo O Tempo Todo Se Esforçando Para Internalizar Essas Virtudes O Terceiro Nível De Consciência É Portanto O Estado Em Que O Aprendiz Se Doa Perdoa Aqui Agora Sem Necessidade Do Esforço Que Lhe Compete No Primeiro Nível Ele Simplesmente Flui A Conquista Do Estado De Aprendiz Nesse Nível Ele Adquire Autonomia Pois Já Consegue Exercitar As Virtudes Do Mestre Em Si Com Naturalidade Passando A Mover-se De Forma Autônoma No Aqui E No Agora De Forma Contínua Por isso O uso Do Gerúndio Dando Perdoando E Morrendo Então É Uma Conquista Do Espírito Que Está Se Esforçando Quando Nós Aceitamos A Condição De Aprendizes De Jesus E Fazemos O Apelo A Ele Conscientemente Não Por Obrigação Mas Por Escolha Consciencial Senhor Fazem Instrumento Da Vossa Paz Nós Vamos Entrar No Primeiro Nível De Consciência Muito Importante Que Nós Reflitamos Eu Já Estou Nesse Nível Porque Nós Que Estamos No Movimento Espírita Que É O Cristianismo Redivivo Se Não Estivermos Nesse Primeiro Nível Isso É Muito Triste Para Nós Porque Pelo Menos Nesse Nível Primeiro Nível De Consciência Da Oração Seria Muito Importante Para Nós Estarmos Estarmos No Trabalho Do Bem Por Escolha Consciente Não Pelos Senões Porque Os Senões Não Vão Adiantar Não Existe Barganha Com Deus Definitivamente Superemos Essa Mistificação Que Muitos De Nós Ainda Queremos Fazer Com Que Ela Seja Real Não Existe Barganha Com Deus Eu Vou Fazer Isso Para Obter Aquilo Mais Tarde Todo O Processo É Consciencial Ou Acontece Nas Nossas Consciências Ou Ele Não Está Acontecendo Nós Podemos Gerar Filantropia Mas Não Geraremos Transformação Consciencial Transformação Autotransformação Como Espíritos Imortais Se Não Fizermos Um Trabalho Efetivo De Pacificação A partir Da Pacificação Podemos Entrar Na Disponibilização Eu Estou Fazendo Esforços De Pacificação Estou Plenamente Disponível Para Tudo Aquilo Que Chegar Até Mim Eu Possa Aceitar Conscientemente Se Pudermos Chegar Nesse Nível De Consciência Que Bom Para Nós Se Pudermos Ir Um Pouco Além Chegar No Nível De Autonomia Que Maravilha Com Certeza Chegaremos No Mundo Espiritual Com Aquela Condição Que André Luiz Coloca No Livro Nosso Lar Que São Poucos Aqueles Que Chegam A Condição De Completista O Espírito Que Completou Tudo Aquilo Que Veio Para Fazer Na Face Da Terra Nós Estaremos Transitando De Uma Forma Autônoma No Bem Em Nós Mesmos Fazendo Esforços Cada Vez Maiores De Conectar Com as Nossas Consciências Para Construir Um Caminho O Caminho Do Aprendiz Autoconsciente Sincero E Verdadeiro Que Toma O Jugo De Jesus O Grande Limonador De Nossas Vidas É Necessária Essa Decisão Firme Em Direção A Mudança Tendo A Coragem De Fazer Esforços Continuados Pacientes E Perseverantes Num Processo De Carregar O Fardo De Cada Dia Que Com Jesus Eleve Pois O Seu Jugo É O Cumprimento Da Lei De Amor Justiça E Caridade É O Que Nós Temos Como Convite Do Mestre Jesus E Do Seu Grande Discípulo O Mesmo Discípulo Dada Primeira Hora Que Volta Na Idade Média Nos Ensinarem Nos Convidar Mais Do Que Convidar Vem Nos Convocar A Uma Mudança Efetiva Dentro Das Nossas Vidas Joana De Angeles Recentemente Psicografou Uma Mensagem Em Que Ela Convida Para Que Francisco Retorne A Terra E Ele Atendeu O Convite Segundo Divaldo Franco Francisco Reencarna No Máximo Até 2015 E Vem Para Com Certeza Trazer Outras Orientações Nos Convidando A Pacificar Os Nossos Corações A Nos Disponibilizar A Nos Tornarmos Seres Conscienciais Autônomos Construindo Esse Eu Mais Consciente Da Realidade Da Vida Muita Paz A Todos Nós Se O Segundo Nível De Disponibilização É Aquilo Que Paulo Na Estrada De Damasco Fala É Senhor Que Queres Que Eu Faça Ainda Não Aquele Primeiro Estágio De Saulo Na Estrada De Damasco É O Estágio Em Que Ele Tomou Consciência De Que Estava Enveredando Por Caminho Equivocado E Iniciou A Sua Pacificação Tá Então Naquele Momento Quando Ele Perguntou Senhor Que Queres Que Eu Faça Ele Estava É Semelhante A A A Fala De Francisco Senhor Fazem Me Instrumento Da Vossa Paz Então Tudo Que Jesus Falasse A Ele Ele Faria Esforços Para Seguir Mas Ainda Não É A Disponibilização Porque Ele Necessitava Primeiro Pacificar O Seu Coração Sair Da Condição De Perseguidor Para Vir Para A Condição Do Iluminador Que Ele Se Tornou Depois Do Grande Defensor Da Verdade Então Ele A partir Do Momento Que Ele Vai Para O Deserto Fica Lá Em Meditação Durante Três Anos Ele Começa A Fazer Todo Um Trabalho De Reflexão Em Torno Da Dos Ensinamentos De Jesus Pacificando O Coração A partir Desse Instante Que Ele Pacifica Inicia O Seu Apostolado Ele Ainda O Homem Velho Eu Eu Menor Fala Muito Alto Dentro Dele Várias Vezes No Nosso Livro O Legado De Paulo De Tarso Ao Cristianismo Redivivo Nós Fazemos Toda Uma Reflexão Em torno Dessa 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 Faceta Do Da Personalidade Do Apóstolo Paulo Depois De algum Tempo Provavelmente Foi mais ou menos Próximo Do Início Da Que ele Saiu Para começar A fundar Novas Igrejas Cristãs Ali Ele Realmente Se tornou Disponível Ele Entrou No Segundo Nível De Consciência Da Disponibilização E Mais Tarde Na Autonomia Plena Quando ele Começou A Escrever As Epístolas E Coroando Todo O Seu Trabalho De Amor No Cristianismo Nascente Então Ele Passou Pelas Três Fases Porque Essas Fases Elas Não São Estanques O fato De Jesus Ter Aparecido Para Ele Na Estrada De Damasco Não Foi Um Acontecimento Mágico Como Muita Gente Pensa Não Jesus Apareceu E Paulo Mudou De Água Para Vinho Não É Assim Ele Na Verdade Teve Um Convite Ali E Ele Se Dispôs A Pacificar O Seu Coração Depois A Se Disponibilizar E Depois Entrar No Estado De Autonomia Quando Paulo Nas Epístolas Ele Diz Assim Que Todos Nós Temos Um Convite De Sermos Cooperadores De Deus Embaixadores Do Cristo Esse Nível É O Terceiro Nível Da Autonomia Não Basta Você Começar A Pacificar O Seu Coração Você Já Pode Ser Cooperadora De Deus Porque Você Sai Da Condição De Necessitada De Cooperação Para Iniciar Um Processo De Cooperação Já Trabalhando A Sua Pacificação Porque O que é Importante A partir do Momento Que Nós Começamos A Nossa Pacificação Você Já Pode Ir Ao Encontro Do Outro Para Cooperar A Condição De Embaixador Do Cristo É Preciso Que A Pacificação Esteja Realizada Porque Aí O Embaixador É Aquele Que Vai Mostrar As Virtudes Do Cristo Pelo Esforço Que Fez Para Se Pacificar Aí Ele Já Entra Na Disponibilização Que Ele Se Torna Não Apenas Um Cooperador De Deus Mas Um Embaixador Do Cristo Porque Mostra Que O Cristo Não É Uma Promessa Vã Mas Algo Vivenciável E Nesse Esforço A Pessoa Passa A Ser Esse Embaixador Se Ele Faz Eu Também Posso E Outras Pessoas Vão Passar A Pensar O Mesmo E Aí Sim Nessa Disponibilização Depois A A Partir Do Momento Que Vai Se Concluindo A Pacificação A Pessoa Realmente Se Torna Embaixador Até Chegar Na Autonomia Que É Aquele Estágio Que Ele Fala Já Não Sou Eu Quem Vive Mas O Cristo Que Vive Em Mim Esse É o Estado Da Autonomia Que Ele Alcançou Bem Mais Tarde Mas Alcançou E Todos Nós Somos Convidados A Fazer O Mesmo Ela Está Falando Da Metáfora Que Nós Usamos Que A Questão Do Ressentimento Da Mágoa É A Pessoa Que Machuca A Ferida Feita Por Uma Pedrada E No Caso Da Pessoa Cicatrizar Essa Ferida E Ela Correr Risco De Tomar Outra Pedrada Quando Nós Falamos Que O Perdão Não Depende Do Outro Ele É Um Ato De Auto Amor Ele É Também Um Ato De Autopreservação Você Não Necessariamente Para Perdoar Necessita Conviver Com Outra Pessoa Que Não Quera O Seu Convívio Porque O Perdão Como Ele Não Tem A Ver Com O Nem Com A Convivência Com Outro Nem Com A Não Convivência Se O Outro Modificou A Sua Forma De Ser De Agir E Permanece E Já Está Uma Pessoa Confiável Que Bom Nós Podemos Conviver Agora Se É Alguém Que Não É Confiável Nós Vamos Ter Os Pontos De União Com Essa Pessoa Respeitando A Como Um Espírito Imortal Como Nós Somos Também Mas Nós Vamos Nos Manter Distanciados Dela Porque É Uma Atitude De Autopreservação Porque Se Não Daqui A Pouco Nós Estamos Com Meia Dúzia De Feridas Na Testa E Não Apenas Uma E Isso É Porque Muita Gente Acha Que Perdoar É Você Ir Lá Com Outro E Forçar Uma Convivência Com Do mal Que O Outro Fez Para Você Mas Não É Você Voltar A Se Submeter Ao Mal Do Outro De Forma Nenhuma Porque Vejamos Que O Perdão É Um Grande Ato De Auto Amor Se Você Se Força A Conviver Com O Outro Sabendo Que O Outro Não Vai Lhe Respeitar Você Está Tendo Um Ato De Alto Desamor E Não De Auto Como